e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou te ensinar como adicionar a moeda babydoge na sua metamask ó você vai vir aqui no coinmarketcap coinmarketcap você vai pesquisar pela moeda babydoge coin vamos ver aqui minha internet tá maravilhosa linda olha a Samo aí ó abriu foi a Samo ah tá é porque eu adicionei a Samo eu tava vamos lá a Samo também pessoal fica de olho vamos lá o Samo da é o meme coin da rede Solana vamos lá baby babydoge coin babydoge coin vamos lá babydoge coin tá aqui ó pessoal primeirinha aqui ó essa aqui não essa aqui é da rede etéreo então essa aqui ó babydoge coin aí o que que você vai fazer copia aqui o contrato copiou o contrato pessoal você tem que ter a carteira metamask com a rede da binance se você tem que atente a isso tá porque porque a a metamask instalada sem a rede da binance ela fica somente com a rede da etéreo tá vou mostrar para vocês ó tá aqui a minha metamask se você só instalou a metamask você precisa adicionar a rede da binance se você não sabe como faz isso vou deixar um cardzinho aqui explicando como criar uma carteira metamask e adicionar a rede da binance vai vir assim ó pessoal rede etéreo tá E aí você vai precisar adicionar Smart Chain e aí você assistir esse vídeo o card que eu deixei no card para você tá adicionando após adicionar logar aqui ó entrar na sua metamask vamos lá deixa logar aí pronto entrou na metamask ó aí quando você instalar a rede da binance vai ficar assim ó Smart Chain você entra aqui na rede da binance pronto vocês podem ver aqui ó que eu tenho algumas outras moedas tem quark tem riro e aí ó para adicionar a baby doge você copia aqui né o contrato vem aqui ó importar token colar aqui ó pronto puxou aqui ó puxou a baby doge 9 puxou tudo aqui ó aí clique em adicionar importar token importar token pronto pessoal você acabou de adicionar a baby doge a sua metamask certo aqui ó e aí para você enviar suas moedas você vai clicar aqui ó se você quiser quando tiver suas moedas aqui você clica aqui para enviar tá para mandar para alguém agora para você mandar suas baby doge para atacar você vai copiar esse endereço aqui ó copia vai lá na sua corretora é cola esse endereço lá que esse endereço aqui é o endereço da sua carteira baby doge aqui dentro da metamask então pessoal forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau fui